Música Bem-vindos a mais Chateado Prestes, no episódio de hoje eu vou falar finalmente sobre um personagem que eu estava devendo e algumas pessoas tinham me pedido em comentários que é um personagem criado um pouco antes da editora Bonelli pelo menos antes da Bonelli ter esse nome e que teve suas andanças por várias editoras eu hoje quero falar sobre o Ken Parker se me perguntarem qual o maior personagem de Western dos quadrinhos eu não vou dizer que é o Tex, nem que é o John Rex ou qualquer um deles pra mim sempre vai ser o Ken Parker ele foi criado na Itália em 1977 pelo Giancarlo Berardi e pelo Ivo Milaso e foi baseado no papel que o personagem Robert Hedford fez num filme de 1972 chamado Jeremiah Johnson que aqui no Brasil recebeu o nome de Mais Forte que a Vingança Ken Parker é um dos primeiros personagens da Bonelli a desenvolver uma cronologia própria até então todos os outros personagens que eram trabalhados seja em séries um pouco menores mas principalmente nas séries mensais e sem fim determinado eles não têm necessariamente uma cronologia eles têm alguns acontecimentos pontuais mas não existe uma continuidade tão presente quanto no Ken Parker ainda que as histórias funcionem de forma independente a série do Ken Parker é a primeira vez que existe consequências de edições para edições pelo menos consequências mais claras a história do Ken Parker começa dia 29 de dezembro de 1868 em Montana o Ken Parker ou Kenneth Parker e o seu irmão Bill eles são caçadores e vendedores de pele e em certo momento enquanto eles estão caçando eles são surpreendidos por um grupo de ladrões o Bill acaba sendo morto e o Ken Parker resolve entrar numa história de vingança e caçar os bandidos bem, esse aqui é o início bem no início da primeira edição da história do personagem vai se desenvolver de uma forma completamente diferente essa vingança vai ser resolvida muito rapidamente mas não uma vingança crua simplesmente de bang bang ela vai trazer reflexões muito importantes que vai transformar o Ken Parker quase que num peregrino pelos Estados Unidos nesse final do meio para o fim do século XIX nos Estados Unidos a partir de então a gente vai acompanhar o Ken Parker o Ken Parker por diversas aventuras na jornada pelos Estados Unidos trabalhando com diversas questões como lutas por liberdades individuais direitos femininos ou algumas sufragistas a proteção com os indígenas ele tem uma relação com diversos povos indígenas bem próxima a gente tem a questão do negro a questão do imigrante todas as minorias minorias sociais elas são bastante trabalhadas pelo Milazo e pelo Berardi nas suas histórias isso transforma o Ken Parker num personagem pra mim bastante relevante por todas as discussões que ele desenvolve ele tem um apelido chamado de rifle comprido porque é uma arma que ele carrega pra todo pra todo lado aqui a gente tem uma essa aqui melhor esse rifle aqui tá sempre caracterizado com essa com essa arma é uma arma que pros padrões do final de 1860 1870 ela é ultrapassada é um arcabuz na verdade um arcabuz quentã que ela não é uma arma de repetição que é moda naquela época foi utilizada durante a revolução americana pelo avô dele por isso que ele carrega essa arma quase como um personagem secundário que sempre acompanha o Ken Parker e muitas vezes ele é satirizado por usar uma arma tão antiga em comparação com esses Winchester que são as armas matadoras da época no entanto a gente vê o Ken Parker às vezes jogando na cara e provando ao contrário como a capacidade de tiro de longa distância e a alta precisão ela supera em muito essa arma de repetição que são os Winchester claro que com o tempo as Winchester acabaram superando melhorando suas características mas nesse momento o arcabuzo Kentucky ele é bastante superior principalmente a longa distância bem o personagem ele chama bastante atenção por não fazer esse típico cowboy que a gente tem no cinema principalmente no cinema dos anos 50 e tem um pouco com o Tex embora várias pessoas já me puxaram a orelha que o Tex ele tem histórias realmente com uma ideia revisada do faroeste tradicional norte-americano e ele vai se inserir justamente como Parker se insere nessa ideia revisionista do berço do western revisionista que é a Itália desse western spaghetti finalzinho dos anos 60 e principalmente nos anos 70 é o principal momento desse gênero ou subgênero do cinema que respingou em diversas outras formas de mídia a história vai se desenvolver ao longo de 59 edições que foram publicadas entre junho de 77 e maio de 84 na Itália depois tem algumas a história não acaba necessariamente e nesse período entre 84 e até mais recentemente nos anos 2000 a gente tem várias edições especiais sendo lançadas e aqui eu tenho algumas delas esse um príncipe para norma essa série pálida que foram quatro edições que aqui a gente tem pálidas sombras soleado e algumas outras aqui filhotes e tal tem essa revista que foi uma das retomadas no Brasil tem esses encadernados que foram lançados aqui no Brasil também foram quatro que são os condenados nos tempos de Pony Express todos todos eu pretendo fazer vídeos mais pra frente mas enfim além das 59 edições ele teve várias especiais e mais pra depois de 84 com uma editora própria os dois autores resolveram trazer o personagem de novo em uma série de 36 edições edições menores de 50 páginas até o seu final que foi lançado em fevereiro de 1998 que seria o ponto final da história essa de 98 eu nunca li eu quero bastante entrar em contato ela ficou inédita durante muito tempo aqui no Brasil até ser lançado pela Cluck que é a editora que tem os direitos do personagem atualmente nesse ano mesmo foi o ano de lançamento acho que foi em fevereiro ou março que ela foi para as lojas especializadas bem como eu disse a revista foi lançada em 77 e 84 mas aqui no Brasil a primeira vez que ela chegou às bancas brasileiras foi pela editora Vec em novembro de 78 e foi lançada até agosto de 83 então ela acompanhou bem de perto o lançamento das edições italianas foram lançadas apenas 53 edições o finalzinho faltou chegar nesse finalzinho pelo menos da primeira série em janeiro de 90 a editora Best lançou essas 53 edições de novo depois foi a editora Best News que lançou as edições 54 e 55 e em 94 a editora Ensayo publicou um álbum especial reunindo algumas edições já publicadas anteriormente então a gente tem revistas do Kim Parker sendo lançadas desde praticamente sua criação em 78 um ano depois da sua criação por diversas editoras em 99 finalmente a gente teve uma retomada do personagem pela editora Cluck num álbum de luxo que é essa daqui o Príncipe Paranorma é uma história aqui num formato bem maior do que o italiano uma história bem interessante que basicamente uma readaptação da história do Shakespeare e a gente tem alguns personagens como essa mulher aqui que provavelmente ela tem uma grande inspiração na Merlin Mouron mas enfim esse encadernado ele foi o pontapé inicial pra editora Cluck que acabou mudando de nome com o tempo ela recebeu o nome de Tapejara tendência e depois voltou pra ser Cluck nessas mudanças de nome essa mesma editora desde 99 até hoje vem publicando o personagem ela apresenta alguns problemas porque por causa da sua tiragem que é super pequena sempre em álbuns nesses álbuns de luxo maiores ou menores mas em alta qualidade em um tamanho maior do que o formato italiano então o preço de capa ele é bem alto se eu não me engano a atual publicação tá na faixa de uns 70 reais e a atual publicação justamente corresponde a retomada a Cluck ela fez publicou as 59 edições em revistas de luxo num formato um pouco maior do que italiano depois disso além desses especiais que eu mostrei aqui todos foram da Cluck ela voltou a publicar as edições da retomada que foram publicadas originalmente na Kim Parker colecione na Itália em 36 edições e a Mythos já publicou naquele formatinho característico em 18 edições reunido de duas em duas isso nos anos 2000 entre 2000 e 2002 em paralelo com a revista a série principal a série inicial que a Cluck estava publicando desde desde 2014 a Cluck resolveu pegar essas revistas que a Mythos já tinha publicado agora trazendo em álbuns de luxo semelhantes ao formato ou pelo menos a qualidade que ela vinha trazendo na série principal e aqui a gente tem ao invés dela publicar de duas em duas ela publicou da forma original de uma em uma edição então são episódios de episódios completos ou em duas partes de 50 páginas em revistas de 60 páginas que a gente tem aqui no mais recentemente se eu não me engano já foram publicadas as primeiras 20 edições 20, 20 e poucas edições então já está do meio para o fim só que os preços super altos tornam a venda cada vez mais difícil é tipo é difícil se acompanhar uma revista que custa 70 reais tem pouco mais de 60 tem pouco mais tem apenas 60 páginas embora a qualidade gráfica seja muito interessante outro problema que as histórias as revistas do Ken Parker elas sofrem algumas críticas de falta falta de correção de revisão ortográfica então tem vários probleminhas que são problemas bobos mas que são identificados ao longo das histórias ao longo das falas mas apesar disso tudo são histórias muito legais que vale a pena ir atrás então quem se interessa pelo Ken Parker eu acho que é um dos principais é um dos personagens que eu mais gosto da Bonelli ou um dos personagens que eu mais gosto da revista em quadrinho italiana que não dá para dizer especificamente da Bonelli porque ela ficou só lá que vale a pena ir atrás então vão para o Cebos ou vão para a Comics que a venda é praticamente exclusiva da Comics nessas edições mais recentes aproveitem promoções e comprem porque é um personagem que vale bastante a pena embora ela tenha essa carga cronológica ela não tem não é da mesma forma que a gente está acostumado com os quadrinhos norte-americanos onde uma edição tem a ligação completa com a outra ela tem cronologia mas também não é essa marra tão intrincada que a gente vê mas enfim eu já estou me prolongando demais num vídeo que é só para apresentar o personagem temos essa diversidade de publicação no Brasil então em Cebos ou em lojas especializadas é possível encontrar grande parte dessas revistas então vão atrás que o Ken Parker é um personagem que vale bastante a pena comentem aqui para a gente conversar sobre esse personagem se vocês gostam se vocês não gostam sobre as editoras que trabalharam com eles e bem nos comentários a gente conversa espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam compartilhem curtam o Chapa do Presto lá no Facebook e é isso até mais e bons quadrinhos e o Chapa do Presto e o Chapa do Presto